Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês aqui? Quem fala é o YouTube Ralf Santos No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês uma maneira de você estar ganhando dinheiro sem fazer nada Apenas dormindo, sério, você vai ganhar dinheiro apenas configurando esse aplicativo Então peço já que você vem se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixe seu like Deixe a hashtag salve nos comentários para que eu venha estar selecionando algumas pessoas para aparecer no meu próximo vídeo Certo? Então é isso, vamos para o vídeo, sem mais delongas Então já roda a vinheta do canal e em seguida vamos para o conteúdo de hoje Bom galera, vocês viram a vinheta do nosso canal rodar? Então vamos para o vídeo de hoje O aplicativo que a gente vai estar utilizando é o Roneigai Esse aplicativo aqui pessoal, esse mesmo Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês Como é que vocês vão utilizar? Vocês já estão vendo ali que eu já tenho 8.72 e 5.171 com 30 milzinhos O pagamento ele é em 20 dólares, então vamos puxar quantos dólares está hoje Quanto está o dólar hoje, né? Melhor dizendo Opa, botei errado aqui Dólar hoje, isso está em torno de 5 reais e quanto? Mais ou menos, acho que 5.25, 5.21 Vamos ver aqui Se eu não me engano é 5.25, que dá em torno de 104 reais Basicamente é isso pessoal, não consegui carregar, deixa eu ver se consigo carregar de novo Olha lá, 5.25, vai dar em torno de 104 reais com 98 centavos, 20 dólares Então aí já dá uma boa de uma grana, já dá uma bela de uma grana Vamos voltar aqui, esperar atualizar E cara, como é que eu vou usar isso sem fazer nada? Você vai configurar, você vai clicar aqui em mais E assim que aparecer os 20 dólares, você já vai aparecer o azulzinho ali para pagamento Você vai em configurações e provavelmente já vai estar habilitado nessas configurações Se você utiliza o Wi-Fi, ele vai se conectar automaticamente Se você usar dados, é necessário que você ative essa opção de baixa aqui Usar dados, tá? Se estiver desativado, o Ronegan vai funcionar somente no Wi-Fi, beleza? E aqui eu acho que já vai estar tudo configurado aí para você, tá? Vai pedir algumas permissões, é bem simples, tá pessoal? Então, você vai estar fazendo dinheiro sem fazer nada, cara Você vai ficar quieto no seu canto, vai ativar, né? Vai estar ali ativo, ó Olha aqui para vocês verem ali, ó Ativa Tráfego E o CR ganha Então, você pode sair daqui Que vai continuar lá E você vai estar ganhando através do tráfego Então, vamos colocar o YouTube aqui para você ter uma noção E quanto mais você assistir vídeos, melhor Que daí ele vai carregar lá Vai carregar o tráfego E juntamente vai te recompensar em moedas, né? Aliás, desculpa, vai te recompensar em melzinhos Aqueles melzinhos vão estar, então, se convertendo em dólar Eu vou colocar num vídeo aqui aleatório só para vocês verem Mas, é... Ele só vai, no caso, passar Ele só vai carregar Aqui esses 87 Isso vai mudar Dentro de alguns minutos Então, não é automático Eu botei naquele vídeo ali Já saiu já atualizando Não, ele demora Cerca de 30 minutos 20 minutos Então, você pode assistir vídeo Pode ir no Mercado Livre Fazer o que você for Porque ele vai acessar Ele vai ver o que você pesquisa É por isso que, geralmente, ele é utilizado desta forma E te recompensa Porque ele vai acessar aí É o seu navegador Ele vai ver o que você acessa Isso é utilizado muito para empresas, né? As empresas gostam muito disso Então, elas recompensam Então, você pode ver qualquer coisa aí, né? Ó E aí, já vou deixar aí para vocês O link do aplicativo que eu estou usando com o Roney Guy Tá, pessoal? Então, eu vou sair aqui E é isso que ele vai estar fazendo, tá? Ele vai mudar daqui a 30 minutos 20 minutos E você aí já vai estar ganhando aí Esses melzinhos Que no final você vai poder trocar aí Então, por dólares Que, no caso, o pagamento mínimo é de 20 dólares E eu vou deixar o link para vocês Tá bom, pessoal? Então, é isso Espero que vocês gostem do vídeo de hoje Muito obrigado aí pela sua visualização Pelo seu comentário Pelo seu like Pela sua inscrição Isso é muito importante para ajudar no meu trabalho aqui no YouTube Beleza? Forte abraço, então Fiquem todos com Deus E a gente se encontra num próximo vídeo Valeu Tchau, tchau Fui